A pessoa subiu para esgrima, vem, sobe, ok? Então, a pessoa subiu, talvez, para as costas ou até me levar para raspar. O que eu gosto de fazer, uma dica, para quebrar essa postura da pessoa. Tudo bem, se eu empurrar para lá, a pessoa vai cair, mas, às vezes, se eu for, ela me gira e cai por cima nos 100kg ou na passagem quadra. Então, eu gosto, muita gente, tira esse braço aqui, ó. Para colocar a pessoa no chão, mas, às vezes, quando coloca a pessoa no chão, ela só balança as pernas, ó, ou me leva para o que ela quer. Então, o ideal, o que eu gosto de fazer para mim, quando eu pego essa mão aqui da pessoa aqui, está pegando aqui, eu jogo ela ao contrário, passa aqui, ó. Tirando a postura, volta aqui, ó. Então, ela está subindo, ó. Quando ela vem subindo, colando, eu jogo a pessoa para dentro, e aí ela não me joga, e faço uma pressão aqui, ó. Se a mão sair, volta, ela levanta um pouco, mano. Se a mão acordar, e eu pegar aqui, ó, aí eu já puxo o braço da pessoa, e já consigo fazer uma pressão aqui, que ela não me leva mais. É uma dica para você dominar essa posição, e aí eu posso colocar a pessoa, ó, em cima da pessoa, e já posso virar. Assim não dá para raspar.